Em 10 anos de implantação, o programa Bolsa Família ajudou a reduzir em 28% a pobreza do país, superando em 70% o estabelecido pela meta do milênio da ONU. E cada R$ 1 investido no programa gera um aumento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O levantamento é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na casa de Dona Gilvacy, o estudo vem em primeiro lugar. É assim há oito anos. Ela tem seis filhos e todos com boas notas no boletim escolar. A principal renda da casa é o Bolsa Família. O pai das crianças, seu Hamilton, trabalha como autônomo. Com o dinheiro do benefício, a família paga as contas de água, luz e o gás. Recentemente, Dona Gilvacy conseguiu comprar uma geladeira à prestação, graças à segurança do Bolsa Família. Graças a Deus, eu recebo esse Bolsa Família. Quando eu recebo o Bolsa Família, eu vou no mercado, faço compra, compro o que eles querem, compro feijão, arroz, carne, compro verdura, compro uma fruta para eles, compro um calçado. Um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que o programa Bolsa Família tem ajudado a muitos brasileiros na aquisição de bens de consumo, o que tem gerado impactos positivos na economia brasileira. O levantamento foi comparado com outras seis transferências sociais do governo, entre elas o benefício de prestação continuada, as aposentadorias, as pensões do INSS e o abono social. Os resultados mostraram que o Bolsa Família apresentou os melhores números. Cada R$ 1,00 gasto com o programa gerou aumento de R$ 1,78 na atividade econômica e R$ 2,40 sobre o consumo das famílias. O Bolsa Família tem duas características. A primeira é ele buscar o mais pobre dos pobres. Então, ele tem um impacto sobre a desigualdade, sobre a pobreza, que é quatro vezes o de outros programas, transferências como Previdência Social e mesmo outros programas de combate à pobreza. Dado isso, ele consegue ter um efeito multiplicador na economia. Cada real que você gasta com o Bolsa Família, ele faz a economia girar R$ 2,40. Ele gera, vamos dizer, no caso de FGTS, 0,6. Ou seja, ele gira a economia quatro vezes mais do que o FGTS. Desde 2011, com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, quase 50 milhões de pessoas. Antes foi difícil, mas depois consegui o Bolsa Família, minha vida mais do meu filho melhorou, né? Porque às vezes eu olho assim, às vezes quando eu recebo o Bolsa Família, eu faço compra, eu falo, graças a Deus, hoje meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, moro do dinheiro do Bolsa Família, porque eu agradeço, porque todo dia eu agradeço a Deus que eu tenho esse dinheirinho do Bolsa Família. E o governo brasileiro recebeu um prêmio internacional por causa do Bolsa Família. A Associação Internacional de Seguridade Social anunciou hoje, na Suíça, o país como vencedor em reconhecimento à atuação do programa no combate à pobreza no Brasil. O prêmio será entregue a cada três anos a instituições e programas conforme a relevância de sua contribuição. A primeira edição foi dedicada ao Bolsa Família.